Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Silva e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E se você não é inscrito, gente, se inscreva aí no canal, deixa aquele like, tá? Ativa o sininho para receber notificações de tudo que vier acontecer aqui, vai estar chegando para você em primeira mão. Então vamos para o vídeo, que hoje o vídeo vai ser um vídeo de hidratação caseira com aveia. Isso mesmo, senhora. Seu cabelo está assim como o meu, gente, todo frisado, ressecado, sem brilho nenhum. Então fica aí ligadinhos que eu vou fazer uma receitinha caseira aqui junto com vocês para recuperar esse meu cabelo, tá? Bom gente, para começar a nossa receitinha de hidratação, vamos usar uma colher, dependendo do seu cabelo, uma colher, uma colher e meia de sopa de aveia em flocos, pode ser qualquer um, eu vou usar essa aqui, tá? E vou usar mais ou menos uns 200ml, tá? De água. E vou bater isso tudo no liquidificador, tá gente? Por que eu bati no liquidificador? Para que eu depois possa coar essa misturinha e ir ao forno, para que aqueles flocos da aveia, se você não coar, ele vai acabar, gente, quando seu cabelo finalizar, que secar, ele vai ficar cheio de pó, vai ficar caindo sobre sua roupa, com fosso e casca. Então para facilitar isso, né? Para evitar isso, na verdade, eu vou bater ele no liquidificador, eu vou coar na peneirinha e em seguida eu vou levar ao forno e fazer um mingauzinho, tá certo? Bom, eu vou colocar aqui já a minha água, uma colher, tá? Eu vou colocar só uma mesma, da aveia em flocos, olha só. E vou bater isso aqui, bom gente, já bati, tá? Agora eu vou passar botar essa aqui na peneira. Bom gente, já estou com a panela aqui, com a peneirinha, tá? Eu já vou coar diretamente na panela para ir ao forno, para ir ao forno, viu gente? Olha só como ficou. Ficou só uma gomazinha aqui da aveia batida e agora eu vou levar isso ao fogo. Vou botar mexendo a minha misturinha até ele ficar uma consistência de um gelzinho, tá? Um migalzinho bem ralinho. Então eu vou mexendo sem parar até eu achar que está numa boa consistência para fazer a minha misturinha. Olha só gente, já está começando a querer ferver, tá? Olha só gente, já está começando a engrossar, tá? Já está uma consistência como se fosse um gelzinho mesmo, uma gelatina. E aqui desse ponto, tá? Eu vou parar, eu não vou deixar engrossar mais do que isso, tá gente? Aqui para mim está o ponto ideal. O migalzinho já está pronto, agora vamos fazer a misturinha. Bom, depois de deixar esfriar, tá gente? Vou colocar o meu migalzinho em uma vasilha. O migalzinho, como rende bastante, foi só uma colher de sopa de aveia, tá? E já deu uma boa quantidade aqui. Então eu acho que uma só, gente, é o suficiente, tá? Você vai estar usando, gente, qualquer máscara que você tenha em casa. Eu vou estar usando essa máscara aqui da Sopower, mas pode ser qualquer uma da Scala, da Seda, enfim, qualquer um tipo de máscara que você tenha em casa, tá certo? E eu vou estar acrescentando, gente, é uma colher e meia, tá? Uma colher e meia de hidratação. E eu vou acrescentar, gente, também esse óleo de linhaça, tá? Vou acrescentar uma colher, tá? Do óleo de linhaça. Mistura bem. E a nossa misturinha está pronta para aplicar no cabelo. Vamos lá comigo? Bom, gente, já lavei meu cabelo, tá? Saí do banho nesse instante, tá bem meio úmido ainda. Eu vou só separar e vou estar aplicando aqui com vocês a minha receitinha, tá, gente? Então, vamos lá. Bom, gente, já está tudo preparado, tá? Olha só a consistência que ela fica, tá, gente? Gente, é meio ralinha mesmo. Eu vou aplicando nos meus cabelos, como eu já fiz em outros vídeos aqui, né? Massageando bem, enluvando. Eu vou desembarassando o meu cabelo, tá, pai? E alinhando mais e dando aquela enluvada. E assim, gente, é dessa forma a aplicação é muito fácil. Você vai aplicando, o seu cabelo vai deslizando, porque é como se fosse uma geleia, tá entendendo? Ela desmaia o cabelo mesmo. Deixa o cabelo bem, mesmo, maleável, fácil de desembarassar. A aveia é ótima para o nosso cabelo, porque contém ácido patotêmico, vitamina B1 e B2, aminoácidos que proporcionam muita maciez aos fios. E também é rica em silícios, que ajuda na estrutura dos nossos fios. Então, gente, a aveia faz muito bem para o nosso cabelo. Ela é barata, tá? Então, por que não usar? Então, gente, eu faço dessa forma, tá certo? Então, gente, eu faço dessa forma. Música Tchau, tchau. Bom, gente, já apliquei por todo o meu cabelo, tá? Tô massageando bastante mesmo. Sabe que você tá passando e se sente que seu cabelo tá absorvendo bem. É bem gostoso de passar mesmo, desliza. Parece que você está fazendo um relaxamento no seu cabelo. Seu cabelo fica pesado, a raiz fica bem baixinha. Faz um pouco de melação, tá? Não vou mentir pra vocês, mela um pouco. Eu tô aqui, ao redor, aqui, não tô sentada. Está bastante sujo. Mas é assim, né, gente? Não tem pra onde correr, né? Se vocês quiserem menos, assim, não tanta melação, né? Eu indico vocês irem pro banheiro, fazer lá. Mas eu, de boa, não tô nem aí. Depois eu li pra bagunça e pronto. Olha só a melação que eu estou aqui todinha, tá? Agora eu vou colocar uma sacolinha. Bom, já terminei. Vou aguardar 20 minutinhos e vou enxaguar e condicionar normalmente. Bom, gente. E essa foi a minha hidratação, tá? Meu cabelo, ele está muito hidratado mesmo, gente. Tá com muito brilho. Ele está bastante definido. Porque é sempre bom, gente, hidratar o seu cabelo antes de qualquer finalização. Porque a finalização vai ter melhor resultado. Seu cabelo vai ficar mais definido por mais tempo. Com muito mais brilho, tá? Com maciez, tá? Com leveza. Fica muito, muito, muito bom mesmo quando você hidrata. Ou faz qualquer tratamento antes de finalizar. Por isso sempre, gente, que eu vou lavar meu cabelo. Eu faço alguma coisa. Uma hidratação, uma reconstrução ou uma nutrição. E quando eu não faço nenhum desses, gente, à noite eu faço aquela humectação noturna. Então, cuidar do cabelo, gente, é bom ficar forte, crescer assim forte e saudável, tá? E como vocês viram, né? Eu peneirei a aveia pra não ficar retirando só exatamente aquele gelzinho dela. Pra não ficar resíduo nenhum quando meu cabelo secasse. Quando eu hidratei a minha primeira vez com aveia, eu não fiz nada disso. Gente, quando meu cabelo secou, quando eu passava, a mão assim, caí. Gente, eu estou passando. A minha experiência, tá? Foi a forma que eu fiz, que eu achei melhor pra não ficar caindo, né? Aqueles flocos da aveia, como fosse uma caspa. Então, foi dessa forma que eu fiz. Então, eu estou passando isso pra vocês, tá? Espero que tenham ajudado. E se você conhece alguém que quer uma hidratação assim, boa, que recupere o cabelo. Então, compartilhe esse vídeo, gente, pra outras pessoas. Pra que essa hidratação chegue a mais gente, tá certo? Eu espero muito ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!